erva-cidreira é o capim de cheiro e lá atrás citronela parece né gente a gente pode pegar para fazer um chá de erva-cidreira pegando a citronela pensando que a erva-cidreira todos tem cheiro forte e parece um com o outro e no caso aqui a plantação aqui na rosa tá um pertinho do outro e se fazer um chá enganado complica o trem tudo então tem que tomar muito cuidado para não fazer chá de citronela pensando do que é erva-cidreira ou capim de cheiro ou algum outro nome que possa ter por aí por esse Brasil afora ou no mundo eu não vou falar que balachita 20 centavos porque não tô na na banca agora tô no meio do mato aqui na roça em Minas Gerais e o pé de amora que no caso aqui tá tem umas pouquinho amora lá de casa tem mais amora né embora o pé lá esteja pequeno ainda né aqui é muito capim muito tomato isso aqui que eu não sei o que é parece um pé de caju não sei se é jabuticaba tem essa arvona de jabuticaba 15 metros de altura sei lá quantos metros tem tomar cuidado aqui com os espinhos de laranjeira e aí espinho de laranjeira complica o trem tudo né vou andar mais pro meio do mato aqui mostrar a estrada pra vocês aqui passar debaixo do arame cheio de espinho nele aqui ó arame farrapado o gado não passa pulado de laranjeira a estrada as áreas da tia chica pra cima onde a gente pega algumas lenha pra fazer a comidinha né gente precisa não sei se é isso